Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso capítulo aqui nós traremos esse produto pessoal que eu acabei de receber pessoal. O novo catálogo aqui do Carmelino de Souza Gomes, 2ª edição pessoal. O 1ª edição eu não tenho, mas quem eu conheço dizem que foi muito bom o catálogo, certo? Aí a 2ª edição aqui eu tive a curiosidade de ter ele, né? Estou vendo aqui que é um catálogo um pouco menor em relação aos outros, certo? Mas é um catálogo pessoal muito bonito. Fotos bem legíveis pessoal, bem coloridas, certo? Aí temos aqui um pouco da história aqui, né? Prefácio do editor, certo? Introdução, catálogo pessoal de moedas do Reino Unido, Império e República do Brasil, certo? Moedas de 1818 até 2017 pessoal. Temos aqui um pouco das moedas do Reino Unido, pessoal. Moedas de réis. Então para você que tem moedas de réis aí já pode ir marcando aí no quadrado as moedas que você tem Para você saber a questão dos valores, moedas de cobre, certo? Catálogo muito bonito pessoal. Fotos bem ilustrativos, bem descritivos pessoal. Vocês podem ver, ó. Moedas de cobre aí. Muito bem legíveis pessoal. Olha. Olha. Moedas de prata pessoal. Já com valores atualizados aí, certo? 2017. Moedas de cobre aí pessoal. Nossa, que catálogo bonito. Aí, setes completos. Um pouco pra frente. Olha. Moedas aí de prata pessoal. Tem gente, pessoas aí que gostam de moedas de prata. Eu particularmente sou um. Tenho algumas. Então já vou começar marcando, né? As que eu tenho. Aqui já começamos aqui a parte da República do Brasil, certo? Moedas de ouro. Já com valores atualizados aí pessoal. Moedas de cubro níquel. Moedas de bronze da República pessoal. Moedas de níquel, de aço inox, cubro níquel. Muito bonito pessoal. Fotos muito bem tiradas. Ótima edição. Moedas de aço revestido de cobre. Moedas já do padrão real pessoal. Aqui a nossa famosa FAO pessoal. Então, ó. Bem atualizado. Gostei muito pessoal. A nossa famosa DH pessoal. Direitos humanos. Cubro níquel. Já com valor atualizado, certo? E aqui pessoal. Algumas moedas comemorativas, certo? De prata. De ouro. Moedas do Sesc Cetena da Independência, né? Moeda muito bonita. Tenho honra. Muito linda essa moeda. Moedas em comemoração ao nosso Ayrton Senna. Pois tá aí pessoal. Vídeo rápido. Só mostrando pra vocês esse novo catálogo aqui que eu acabei de receber, certo? Vou passar a utilizá-lo. Vou passar a utilizá-lo até porque é um catálogo bem... É um catálogo dos que eu pesquisei. É o mais atual. Moeda comemorativa da bandeira. Olimpica. Então pessoal, tá aí. Catálogo muito bonito, certo? Capa dura. Esse catálogo, como eu falei... Ele custa em média 40 reais, certo? É um catálogo até em conta. Até barato. Em média ele tá esse preço. 40 reais. Bem didático. Bem descritível. Certo pessoal? Então tá aí. Um videozinho rápido aí pessoal. Agradecer aí aos likes dos vídeos anteriores. Ok pessoal? Aos novos inscritos. Sem vocês a gente não conseguiria fazer esses vídeos pessoal. Então peço aí a vocês quem gostou. Dá um like aí. Se inscreva aí no nosso canal pra que a gente esteja trazendo mais... Mais vídeos aí sobre moedas pessoal. Tá aí catálogo novo aí. Muito bonito. Ok? Abração. Valeu. Fui.